Olhei as minhas ricas demandas Bebi ao trásico Vestido por isso e de queda Por dias de escoar Quem vai a feira de caixa E se a pronta é tão bonita Não podem a ver feira Sem entrar no baile rico Sem entrar no baile rico Ai, a porta de baileção Olhei, que me deu o banico Os braços que o mangarão até Vem assim, não vai, relax Mais vejo, mais Já canto, relax Foi o que pecho Deixando o velho careca Tudo custo-me a feira de caixa E se a pronta é tão bonita Não podem a ver feira Sem entrar no baile rico Sem entrar no baile rico E se a pronta é tão bonita Que me deu o banico Nos braços que o mangarão Capinheiro! Eu fui a feira de caixa Eu vim da feira de caixa Eu fui a feira de caixa E jurei pra ele mais Que me deu o banico Que me deu o banico É tão bonitinho Eu istiyorum Eu vou remurem Legenda por Sônia Ruberti